Hoje, para homenagear o dia dos professores, você vai curtir uma matéria daqueles que sabem ensinar na hora de passar no vestibular. Tem também as boas histórias e dicas de uma turma que é nota 10. Caneta e papel na mão. Eu vou ensinar uma receita de bacalhau que vai dar água na boca. E ainda, se você quiser lembrar o que rolou na casa dos artistas, é só prestar atenção. Olha você! Hoje, 5 da tarde, no SBB. Tchau!